Agora, para você, o Botafogo começou o primeiro turno, na terceira rodada em diante, liderança e tal, e, de repente, houve uma queda. Logicamente que terminou o Campeonato Brasileiro. E eu queria te perguntar, qual é o maior culpado pela queda de rendimento do Botafogo em determinada reta final? É uma pergunta difícil, né, Zé? É uma pergunta que eu acho que todo botafoguense está se fazendo. Eu acho, e eu espero que eu esteja errado, eu acho que teve um momento crucial, que foi o jogo contra o Palmeiras, a virada para 4x3, com o Botafogo fazendo um primeiro tempo... 3x0. 3x0, daqueles avassaladores, que poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, mas mesmo sendo 3, da maneira que jogou em casa, todos acreditavam que, no segundo tempo, o Botafogo, na pior das hipóteses, administraria a partida, e aconteceu aquela derrota, né, que eu acho que você pode se comparar com um apagão desses históricos, tipo o Brasil 7x1 com a Alemanha, né, medida das proporções. Mas eu acho que a partir daquele momento, psicologicamente, não há como você não ficar, você ser afetado. E eu espero, não sei, hoje o Botafogo como o SAF é um clube que, naturalmente, né, escolhe a forma de mostrar o que está acontecendo dentro, dizer quais são as formas que está lidando com determinadas situações. Não sei se teve um acompanhamento psicológico que seria, no meu entender, fundamental a partir daquele ponto. Porque é um... destroça emocionalmente qualquer equipe. E se você não tem um líder, uma pessoa, né, dentro das quatro linhas, né? Dentro das quatro linhas, que coloca a bola em baixo. O Caio Tinha Gerson, o Capita. O Capita, enfim, né? O que é difícil de hoje em dia, eu não estou dizendo que é uma culpa do Botafogo, é difícil você... Não tem liderança hoje. ...pontuar todos os clubes. Quem é esse responsável, né? Você via com muita visibilidade antigamente. Você vê que o grande time, que é o Palmeiras, não tem um líder. Não. O Flamengo, grande time, não tem um líder dentro do campo. Às vezes o líder não precisa nem ser necessariamente o melhor jogador, né? Não, não, não. Não precisa, mas se aquela pessoa... O Felipe Melo não é o melhor jogador do Fluminense, é um líder. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que talvez tenha sido isso, Zé, no meu entender. Qual foi o maior erro da diretoria do Botafogo? Ter efetivado o Lúcio Flávio ou ter contratado o Bruno Laje? Eu acho que a contratação do Bruno Laje se mostrou... Talvez tenha tido uma percepção certa, mas eu acho que o Bruno Laje acabou colocando a carruagem à frente dos cavalos, né? Aquela questão toda. Eu acho que ele queria, de alguma forma, colocar o seu nome como sendo a pessoa que mudou, ainda mais para melhor, um Botafogo que já estava bem estruturado, bem encaminhado. E eu acho que ele cometeu erros fundamentais no jogo contra o Flamengo, quando ele escolhe um lado de marcação do Bruno Henrique, que, obviamente, era um dos melhores jogadores do Brasil naquele momento. E ele coloca uma marcação com o JP, com o Ceguavinha, que não tinha a menor condição de fazer aquilo. O Flamengo vence o Botafogo naquele jogo. Apesar de não ter sido um jogo que decretou a queda do Botafogo, enfim, um resultado normal, mas um erro crasso, no meu entender. E depois dele ter sacado o Tiquinho no jogo contra o Goiás, que era um jogo em casa, e que o Botafogo acaba tropeçando e empata. E eu acho que... Ali todo mundo criticou. A gente percebeu que ele queria algo mais do que só ser um nome que estava levando adiante um trabalho que tinha feito pelo Luiz Castro. E eu acho que o Lúcio Flávio, muitos dos meus amigos torcedores do Botafogo não gostam do Lúcio Flávio, pelo que ele representa de 2007, daquele clube que ficou reclamando muito a perda do Campeonato Carioca para o Flamengo, e em outras situações, de estar envolvido num ano onde o Botafogo estava muito bem no Campeonato Brasileiro, foi cano de produção, acabou não conseguindo nada. Mas eu acho que ele não era ainda um técnico preparado para levar o Botafogo a mexer taticamente no Botafogo em momentos cruciais. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? E se os jogadores não queriam que ele continuasse, que o Bruno Laje continuasse, os jogadores também são culpados disso, né? Porque eles queriam o Lúcio Flávio. Eles pediram, né? Eles pediram o Lúcio Flávio, né? Então é difícil você culpar alguém, né?